E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza? Mais um vídeo comecei no canal. Hoje eu gravo pra vocês o meu sábado solitário, porque eu tô sem meu namorado, ele tá trabalhando, e aí eu tô sozinha hoje. Já tá a noite, já é quase 11 horas da noite, e vou gravar pra vocês aí como vai ser a minha noite. Eu já acabei de pedir pra mim uma pizza doce, que eu tô morrendo de vontade de comer doce, daí eu pedi uma brotinho só pra matar essa minha vontade, e também eu não posso estirapolar, né? Que eu tô pra academia, ó, segura, ó. E aí eu pedi, gente, eu me segurei, juro pra vocês. Já até jantei minha marmitinha fit, comi ovo já, tomei o percalor, que nó, já fiz tudo que eu faço mesmo, né? Pra ganho de massa. Só que aí agora eu decidi... Voltou! Só que agora eu decidi me presentear com uma pizza. Então eu pedi, gente, vou gravar pra vocês, ver se assistiu o filme também. Agora eu vou fazer o quê? Tirar a maquiagem. E aí eu tô com essa make aqui desde, acho que uma hora da tarde, agora já é 11 horas, vou tirar aqui o excesso com o demaquilante, depois eu vou tomar banho. Eu já tomei banho hoje, daí eu já lavei o cabelo, então eu só vou tomar banho mesmo. Não vou lavar o cabelo de novo. Olha como tá meu cabelo, gente, tô me segurando pra não colocar mega de novo, mas eu acho que eu vou pôr. Olha a Chanel estragando a minha cama. Gente, eu coloquei purse, eu não gravei pra vocês, na verdade eu comecei a gravar e não terminei. Mas olha, eu coloquei purse... Ai, peraí. Eu coloquei purse no diet. É diet aqui? Acho que é, né? Olha, vocês gostaram? Doeu, viu, gente? Nossa senhora, doeu muito. E ainda tá ruim pra dormir, eu acho que eu coloquei tem uma semana. Enfim, gente, vou arrancar um pouquinho aqui do meu robô, depois eu vou tomar banho, enquanto chegar minha pizza eu mostro pra vocês e também vou escolher um filme. Vamos ser felizes sozinha, né? Não é porque eu tô sem demorada que eu vou ficar aqui morta. Deixa eu chegar a pena. Não, vou curtir o meu sabadinho à noite. Lógico que na minha cama, porque eu tô cansada. Não quero sair. Então eu vou curtir sozinha mesmo, tá bom? Então, bora. Bora fazer um skincare aqui primeiro. Um frio, gente, que olha só o meu look. Sapato torto, né? Vamos arrumar isso, pelo amor de Deus. Pronto. Olha que tanto de criança que eu tenho. Vem, filha, vem. Ela não consegue subir na cama sozinha. Ai. Enfim, olha só o look. Roupão. Tá noã, tá noã. E, gente, tô coçando pra pomega de novo. Já enjoei do meu cabelo curto. Acho que eu vou pôr. Enfim, bora lá tomar um banho. Apoiei vocês aí, tá? Queridos, gente, olha só, meu algodão tá com cabelo. A padrinha tá roncando, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo de ronco. Ela é pra mim, minha cachorra. Que quer me acompanhar aqui. Sabe que ela já é de idade, já é doce. Daqui ela ronca. Oi, amor. Já não é o que eu queria nem pra rua, gente? 11 horas da noite. Pra rua não, né? Pro estelhado. Bora tirar a make, então, ó. Gente, tô com cólica. Tô naqueles dias. Então, eu mereço uma pizzazinha doce, vai. Seguir dieta certinho durante a semana. Então, tá mais que merecido. Isso, falaram meia hora. Já deve ter passado uns 10 minutos. Então, eu quero tomar banho, tirar a make antes de chegar à pizza. E tá difícil gravar com a fadinha hoje. Antes do banho, eu sempre tiro o excesso de maquiagem com algodão e demaquilante. Porque senão, não sai tudo no banho. Pronto. Tirei aqui o excesso de maquiagem. Agora, eu vou tomar banho, terminar de tirar o resto. E daí, eu já volto, gente. Então, daqui a pouco eu volto e cheiroso aqui, né? Já não gostei de fedendo, viu? Que tô cheirosa. Mas, né? Trabalhei hoje o dia inteiro. Tendi no estúdio. Então, tomou um banho. Daí, eu já... Pronto. Tomei meu banho. Já passei aqui meu hidratante. Falta só passar o olhinho no cabelo agora. Tô aqui, ó, com meu roupão de novo. Porque tá muito frio. Daí, eu tomei banho. Já botei ele de novo. Coloquei esse sutiã aqui, gente. Que eu comprei ele. Só que tá apertado. Deve estar amassando no peito. Então, tô usando ele só pra dormir mesmo. Porque não gostei. Ficou pequeno. Enfim, agora tô esperando a pizza. Que ainda não chegou. Então, vou passar aqui agora só um olhinho no cabelo. Pra eu dormir com ele. A gente vai te dar um cano horrores. E já tô pronto aqui, então. Ó, tudo limpinho. Passar também o body splash. Vai ficar cheirosa pra quem? Pra mim mesma, né? Gente, sério. Eu amo ter esses cuidadinhos noturnos. Eu amo me cuidar. E é isso. Passar aqui o olhinho com uma mão. Não vou conseguir, né? Já volto. Passei, gente. Meu cabelo aí tá meio armado. Ai, meu nariz tá coçando. Porque hoje eu só lavei e sequei, sabe? Nem passei escova, nem nada. Daí tá meio assim armado. Eu também fiquei o dia inteiro com o cabelo assim, ó. Mas, enfim. Agora eu vou esperar, então, a pizza chegar. Vou aqui escolher o filme enquanto isso. E aí, quando chegar a pizza, eu volto a gravar pra vocês. Porque não tem muito o que gravar, né, gente? Sábado, 11 horas da noite. Fadinha roncando até. Então, quando chegar, eu gravo pra vocês. Chegou, gente. Minha pizza, parece que tá meio... Acho que o motoboy deve ter vindo correndo. Porque tá meio bagunçado. Mas não tem problema, não. O portão já tá gostosa. Vou comer agora. Que delícia. Já tô aqui, ó, deitadinha. Vou comer aqui agora. Vou assistir uma serezinha. Meu negão ali. Anelzinho ali. Bora, né, gente? Delícia. Você quer, mas você não pode, tá? Joga, mamãe esse. Comi um pedaço, gente. Já tô aqui, ó, estufada. Sujei minha roupa. Olha só que tô barriguda. Eu tô comendo muito, gente. Comendo muito mesmo. Pouco de massa. Daí eu tô com a barriga... Nossa senhora, parece que eu tô grata. Mas é por causa da pizza mesmo, viu? Tá desse jeito também, não. Ó, sujei minha calça. Agora vou secar o meu dente e vou dormir. Na verdade, não dormi, não. Vou terminar de assistir, que tô assistindo o documentário lá do Jeff Dummer. Eu comi um pedacinho só. Vou mostrar pra vocês. Agora ficou ali. Amanhã eu como. O João come também. Porque é só pra matar mais minha vontade. Eu já tô super cheia. Como que eu falei pra vocês, eu já jantei. Comi ovo. Tomei de ver calórico. Então, vou secar o meu dente agora e deitar. E terminar de assistir o documentário. Na verdade, começar, né? Que tá bem no comecinho ainda. Pronto, tô aqui pronta pra dormir. Já deitei, tirei o roupão. Porque eu não durmo com ele. Um pouco que me atou com esse setinho. Mas eu vou dormir. Então, amanhã eu continuo gravando pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Agora eu acho que já é... Não sei se já é mais de meia-noite. Eu sei que tá quase meia-noite. Não sei. Mas na verdade eu vou terminar, né? Desistir o documentário. E eu vou dormir. Mas eu tô aqui deitadinha. Cafadinha ali. Meu carregador já tá aqui também. Porque eu deixo meu celular carregando à noite. Porque eu deixo meu celular carregando à noite. Então é isso. Bora dormir. Gente... Sorte que eu já tenho namorada, né? Não preciso mais impressionar ninguém. Ele mesmo já me veio assim. Que eu durmo desse jeito com ele. Então se é, se ele tá comigo, então tá bom. Mas é isso. Agora sim. Bora dormir. Oficial. Até amanhã. Bom dia, gente. Tô indo ali no supermercado. Eu acordei. Já tem tempinho. Deve ter uma hora. Vai eu comer pizza de novo. O café da manhã louco. Hoje foi pizza de novo. E agora tô indo no supermercado. Comprar óleo. Eu vou fazer filete de lábio. Porque o João chegou do trabalho. Já tava em casa. E daí eu vou fazer filete de lábio pra gente. Eu vou comprar o óleo. Porque no caso não tá com óleo de fritura. Só com óleo. Em vez de fazer comida, sabe? Daí eu tô indo ali então. Buscar o óleo de fritura. Eu só acordei lá no meu bolso. Daí ó. Tô com uma espinha ali hoje. Bendita. Mas é isso. Chegando já no supermercado. Que é aqui do lado da minha casa. Tipo, dois minutinhos andando. Ou menos. Olha o filhazinho de tilápia dela, gente. Tem que respeitar, hein. Eu continuei gravando logo o dia inteiro. Mas não vou colocar nesse vídeo. Vou deixar pra outra parte, tá? Então já se inscreve. Deixa o like. Vai ter parte dois. Eu fui pra São Paulo. Fiz pro fudor pra minha loja. Tem muito mais coisa na parte dois. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.